A gente está recebendo hoje aqui o Dayan Marafon, que é um educador físico, está nos dando aqui umas dicas, então, de como a gente entrar nos eixos, ou melhor, nem sair dos eixos aí, nesse período de férias, depois dessa comilança toda, dessas festas de final de ano, que foi muito bom, né, mas aí agora vamos recuperar. A Maria Nelly Casagrande, ela diz que ela tem um metabolismo muito lento, Dayan, ela sofre para emagrecer, toma bastante água, se alimenta com bastante fruta e verdura, mas mesmo assim ela tem dificuldade, até porque a Maria, Maria, eu vou chutar que idade você está, os 40 e poucos, né, então já começa a dificultar isso também, né? Começa. A idade vai deixando o metabolismo mais lento naturalmente, né, então, e tudo depende do biotipo da pessoa também. Então, eu acho que ela tem que se manter nesse caminho que ela está, se ela já está se cuidando um pouquinho, acelerar muito o metabolismo dela, ela agora também já é uma coisa mais complicada, né, então depende de uma série de exames e ver se ela já tem condições de começar a fazer isso, alguma coisa assim, mas se ela está se cuidando, está se alimentando bem, está no caminho certo. Beleza, ela está me respondendo aqui, está com 54 anos, e é isso que falam depois dos 30, realmente vai ficando mais difícil? É uma idade chave ali? É, o corpo vai tendendo a diminuir mesmo o metabolismo, né? E cada 10 anos vai piorando. Então, tá, então vamos começar cedo para, né, a gente não ficar para trás. Ela ainda está com problema de coluna, querido, está precisando emagrecer mesmo aqui. Pessoal de Macapá está passando férias por aqui, 18 dias em Chapecó já, então gostando muito do programa, que bom, viu? Obrigada pela companhia de vocês, sempre que estiverem por aqui, nos assistam, ou se não, acompanhem pelo Facebook, que a gente se vê de novo quando vocês voltarem para casa, viu? Sejam muito bem-vindos à nossa região. Então, vamos ver, quem mais aqui está com a gente, pedindo uma dica para o Dayan? Deixa eu encontrar. Eu fiz uma cirurgia de tumor no braço há 6 anos e está fazendo tratamento. Fazia academia, mas o médico pediu para parar. Está com 15 quilos acima do peso e não pode treinar, né, por conta dessa limitação. A Adriana, ela diz que está com o movimento do punho, que ela não tem o movimento no punho, e isso acaba causando desvio na coluna. Então, está tudo interligado aí. Faz como, Dayan? É, aí volta a consulta com o médico. O médico tem que dar uma liberação, senão a gente fica complicado para a gente trabalhar, né? Então, consulta com o médico, talvez um fisioterapeuta. Aí vai precisar de umas 3 pessoas para atender ela e fazer um trabalho legal. Muito bem. A Irene do centro aqui de Chapecó, ela está pedindo como fazer para criar massa muscular. A gente sempre fala em perder, perder, mas tem gente que está precisando ganhar um pouquinho ali. Ela diz que malha há 5 anos e em 3 meses ela perdeu 12 quilos. Então, ela está com dificuldade de ganhar. Como é que faz, Dayan? Aumentar as cargas aí na academia, ter que puxar mais peso mesmo, Irene. É? É, aumenta a carga, talvez muda um pouquinho a tua alimentação aí, que vai dar certo, sim. Mas esse negócio de ficar tomando suplementos, sei lá, tem algumas coisas que favorecem? Com certeza, as coisas estão aí para as pessoas usarem, né? Então, se você saber certinho o que você está tomando, eu acho que não tem problema nenhum, só vai ajudar. Bom, e eu acho que aí reforçar de novo, né? O profissional vai poder ajudar. Lógico, procura um profissional com isso. Exatamente. A Suelen, ela diz que quer fazer uma dieta, mas aí ela está querendo saber como começar. Ela tem 21 anos, está acima do peso e também está perguntando sobre uma caminhada de quantos minutos aí? É, questão da caminhada, você pode fazer, o tempo que você tiver disponível, vai ser bom para ti, tá? Vai hidratando que não tem problema nenhum o tempo. Da dieta, eu aconselho a procurar um nutricionista mesmo, né? Mais indicado do que um profissional de educação física para passar dieta e tal, como começar uma dieta, né? Eu lembro que a gente estava com uma médica ginecologista aqui há poucos dias e ela nos falava do quanto essa atividade tem que acelerar o coração, né? Então, se você está forçando um pouquinho, está sentindo que está acelerando, é porque está no ponto certo. Então, você não precisa também exagerar, mas saber que aí já está dando certo, é mais ou menos isso, né? É, varia também do como o objetivo da pessoa. Você quer fazer uma caminhadinha só para ir voltando o ritmo, não precisa nem acelerar muito, né? Vai tranquilo, só para ir se desparecer um pouco, que já ajuda bastante. Aí depois entra a questão de emagrecimento, que aí vem ritmo cardíaco, tudo, né? Ótimo. O Cristiano, do bairro Passa dos Fortes, aqui de Chapecó, ele diz que ele quer treinar dois turnos por dia, de manhã bem cedinho e à noite. Então, ele queria uma ideia do que fazer, por exemplo, de manhã só aeróbicos, à noite fazer um treino mais de força, dividir em grupos musculares, fazendo um grupo por turno, enfim. Ele quer derreter a pochete. A gente estava falando aqui do capacete, da pochete. E essa daí é danada, hein? Ele está com 44 anos. É, essa questão da pochete é complicado mesmo. A questão dele é a seguinte, vai ter que ter um acompanhamento mais legal aí junto com ele, tá? Que ele falou de separar, vai ter que separar os músculos musculares. O aeróbico tem que entrar certo também. Como ele quer perder, vai ter que fazer bastante aeróbico mesmo. É legal essa de treinar duas vezes no mesmo dia, mas tem que separar tudo bem certinho. Tem que ter uma suplementação, porque senão vai acabar perdendo massa muscular. Mas é esse caminho mais ou menos. Tem jeito, então? Tem jeito. Tá. Se ele está com vontade de perder, ele vai conseguir. Muito bem. Vamos lá. Aqui, uma mãezinha, ó. Ela está com o bebê de um aninho, ainda está amamentando. E aí ela queria saber, então, como é que ela vai recuperando aí a forma a partir dessa situação dela. Nesse caso também, eu acho que precisa da liberação do médico, né? Se ela já está liberada, pode procurar uma academia normalmente, que não tem problema nenhum. Até para gestante ou para quem já teve o filho, né? Não tem problema nenhum. Pode procurar academia. Os profissionais são preparados para isso. Qualquer academia. Inclusive na nossa, tudo tranquilo. A partir de que momento, depois que teve o bebê, pode voltar à atividade física? Ou começar, enfim? Eu acho que tem uma dieta que a mulher tem que seguir, que não pode fazer muito esforço ali, que não lembra o certo quantos dias que é. 40 dias. Então, nesse período, eu acho que não se dá para fazer nada. Mas depois disso, eu acho que já pode vir a fazer alguma coisinha. Opa, então não precisa esperar muito, viu? Mulherada, para continuar. E como a gente sempre fala, além da estética, tem a questão de saúde que não importa, vai fazer bem, né? Olha aqui, a nossa telespectadora está com 12 anos. Ela disse que tem um desvio na coluna. Os adolescentes são... Essa fase já pode ir para a academia? Como é que é isso? Pode, claro. Não tem problema nenhum. Vai até ajudar no desenvolvimento da pessoa. Muita gente diz que não pode ir para a academia, porque não vai crescer tanto, porque não sei. Isso aí não tem nada a ver. Não tem relação. É, não tem relação nenhuma. E até vai ajudar muito nisso. Eu acho que é porque é um momento que eles estão até formando o corpo, né? É, desenvolvimento também. Então, lógico que não vai lá. E o professor não vai matar a criança lá, enfiando carga, né? Sim. Então, tem que ter um controle, mas... Aí voltamos à questão. Sempre o profissional acompanhando, não tem erro, né? Então, é isso aí mesmo. Bom, Daiane, eu vou te agradecendo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente tem várias perguntas aqui que não conseguimos atender ainda, mas já foi de grande valia. Então, né? Aquela dica para quem está lá em casa, no sofazinho, assistindo agora. Larga o controle e vai dar uma caminhadinha, pelo menos, né? Vai dar uma caminhada. Isso aí. Muito bom. Obrigada, viu?